E aí Vocês não se casaram com isso O pior! Não podemos! É uma situação muito machatória Não! Não sai não! Me arranja o meu sapato! Alguém vai atrás do meu sapato! Tá bom? Já chega? Internet? Facebook? Olha, é o seguinte Eu vou sentar E vou esperar aparecer o sapato Porque eu não posso fazer nada Cadê? Me dá mano Mando de égua Aí, como é que vocês querem que o ser humano seja respeitado, meu Deus Olha, é assim que eu faço Olha aqui Oh meu Jesus Que situação Vamos lá O que que eu faço agora, diretor? Que eu voltei perdidinha Vamos lá Agora primeiro Tá rindo você, né? Você tira onda comigo, né? É muito bullying que a pessoa sofre aqui Olha isso Isso é o que acontece no intervalo do programa Olha o horário político Olha a cara do Ivanildo Aí eu fico Eu fico aqui, né? Com esse papo Vamos acompanhar o horário político, minha gente Vamos assistir o que que tem na televisão E eu fico aqui olhando o horário O pessoal me sacaneando aqui Me deixa pra lá Eu posso dizer essa palavra, diretor, nesse horário? Não, falei O que importa é que tem peixaria do Almirante no Agora Premiado de hoje Isso é o que importa Não importa pra onde foi o meu sapato Não importa quem calçou meu, se esgaçou meu sapato todo Não importa quem trincou o salto do meu sapato, né Carlinhos? O que importa é que tem peixaria do Almirante E na peixaria do Almirante você vai procurar o Sidney ou a Carla Alencar Duas pessoas maravilhosas que atendem todo mundo com muita distinção O Sidney é uma pessoa maravilhosa Que faz a gente se sentir em casa Como diz a minha sogra, o Sidney, casa cheia Caldeiradas de tambaqui É... Prerocosca-beste Matrichan recheada Tambaqui com banana Essa a gente comeu, né Ivan? Tambaqui com banana Ou seja, tudo do bom e do melhor E com uma vista Insubstituível Impagável Que não tem cartão de crédito Que parcele É a vista da peixaria do Almirante Está aqui Nosso agora premiado de hoje Vale almoço para duas pessoas Você vai ligar 3307-3951-3307-3952 E quando eu disser alô Você não vai dizer alô Você vai dizer o quê? Peixaria do Almirante Repete Ok? Repita Peixaria do Almirante É isso que a gente tem hoje agora premiado Vou esperar pela sua ligação, hein? Daqui a pouco a gente fala mais da peixaria do Almirante Um grande beijo para o meu queridíssimo Sidney E para a Carla Alencar Que está lá na peixaria do Almirante E não deixa passar nada batido Diretor, Ivana Cimento Recuperada Não totalmente, mas parcialmente recuperada desse transtorno Que eu enfrentei no horário político A gente volta com as nossas notícias Falando de que, diretor? Comunidade Comunidade no agora Comunidade na tela do programa da comunidade Olha só, gente Após receber duas vezes a denúncia da comunidade aqui no programa Finalmente a escada do São Francisco Na zona centro-sul da cidade A zona centro-sul de Manaus recebe manutenção Ô senhor Ainda bem Bom para todo mundo que precisava daquela escada Bom para a cidade Que fica com a estrutura toda organizada Principalmente onde tem escada quebrada Ponte quebrada A gente mostra tudo E principalmente O programa agora não é mensageiro da agonia A gente é mensageiro da solução Então a gente mostra o problema Mas mostra também quando o resultado é obtido É assim que é o programa da comunidade Então é assim que a gente vai mostrar Dessa vez A escada lá do São Francisco Que foi consertada depois de denunciar Duas vezes Esse local que precisava desse reparo Para a comunidade poder subir Descer a escada com segurança É destaque da comunidade Destaque de boa notícia Que a gente traz da tela Seu Isaías mora aqui no bairro Mais de 30 anos Quando é preciso pegar os filhos na escola É pela escada que ele sobe Graças a Deus melhorou bastante Porque muita gente frequenta Passa por aqui Era um difícil acesso aqui Agora melhorou mais ainda Depois que fizeram essa escada E tornaram a ajeitar ela de novo Dona Maria tem 59 anos E também caminha por aqui E olha só como ela desce a escada Cuidado Dona Maria Antes não dava para fazer isso Deram uma arrumada, ficou melhor? Melhorou, melhorou Por que ficou melhor? Porque ajeitaram, né? Botaram os degraus, né? Por aqui passam diariamente Cerca de 800 pessoas A rua de baixo é a São Joaquim A de cima, a Barbosa Rodrigues É por lá que se chega ao Aleixo Por falta de manutenção A escada estava com os degraus estragados Pondo em risco quem passava pelo local Nós estamos de volta aqui Na escada do São Francisco Aqui na zona centro-sul de Manaus Só que dessa vez Não para a denúncia da comunidade Nós já estivemos aqui duas vezes Para a denúncia da comunidade Mostrando aqui a dificuldade Que os moradores aqui do São Francisco Enfrentam diariamente Ao subir aqui os 97 degraus da escada E naquelas duas primeiras vezes Que nós viemos aqui Nós mostramos aqui a escada toda quebrada Com o perigo de morte Para as pessoas que vivem aqui E chegou um ponto da reportagem Que eu e toda a equipe Ficamos indignados E ainda bem que deu resultado E hoje nós estamos voltando aqui Para mostrar a solução, né? Pelo menos uma parte aqui da escada Já receberam Recebeu aqui degraus novos Eu vou conversar aqui com o seu Cleumi E a dona Aimê Foi ele que enviou o vídeo para a gente Agora o senhor vendo aqui a escada Uma parte dela já colocadas aqui Os degraus Está melhor assim, né? Está muito melhor Pela reportagem perfeita Que o programa agora fez Mostrando até os degraus como estavam O poder público resolveu se conscientizar E veio a socorrer aqui A comunidade que estava passando Por uma situação de quedas E muita criança se machucando Até um nosso colega nosso aqui Que está aqui com a perna machucada Aqui agora Sentou agora E está só observando aqui A gente fazendo a reportagem Machucado na perna dele ali É a questão de uma queda Daqui da escada também Agora a dona Aimê Aqui é a esposa do seu Cleumi Vem cá dona Aimê A senhora também Junto com ele Aproveitou para mostrar aqui Tudo que é a dificuldade Que as pessoas enfrentam Todos os dias aqui Bem difícil, né? Porque subir 97 degraus Não é para qualquer um não, né? É, é bem ruim Era bem ruim a situação Quando estava quebrada Muito obrigado Pelas equipes que fizeram E agradecer a vocês Do Agora Que pôde ajudar a gente Através da reportagem Para ajeitarem a nossa escada Graças aos moradores Que reivindicaram A melhoria da escada Hoje o seu Clemir E a dona Aimê Podem passear sem perigo De desabar lá de cima Por aqui o problema Da escada foi resolvido E os moradores Podem seguir a vida Normalmente Sem dificuldade Pelo menos Subindo aqui Os degraus da escada Palmas, Ricardinho Palmas para a Semife Porque a gente Às vezes bate Mas a gente assopra também Também bate palmas E também reconhece O trabalho da Semife A Secretaria Municipal De Infraestrutura Foi quem fez a reforma Ali da escada E a gente tem que Claro, agradecer Porque mesmo que um trabalho Seja devido Mesmo que seja obrigado A fazer um trabalho Que é um trabalho Para a população A gente pela boa educação Agradece E o seu Clemir E a Aimê Estavam ali tirando onda E fazendo pinta Na nova escada Muito bom Quem foi fazer a reportagem Foi o Walter Frota E foi o Rui Mendes E olha aí Pessoal fazendo onda Na escada Agora Tem gente que está Tirando onda Na escada Cadê o pessoal Tirando a onda Na escada Olha aí Desce que não tem mais Nem medo do degrau Cair, né Cadê a meninada Tirando onda Na escada Cadê a meninada Solta aí Solta aí Diretor Eita Eita Meu Deus Do céu Oh meu Deus Menino é treloso Olha isso Gente Eita Não precisa nem do degrau Para fazer a arte Não dava para fazer Porque o O corrimão Estava focho Estava todo folgado Quebrado Agora dá Quer dizer A gente pediu tanto Para arrumar A gente pediu tanto Para arrumar o degrau Olha o menino Desce pelo corrimão Né Essa é menino Menino é assim mesmo 12 horas e 21 minutos Você que está acompanhando O programa da comunidade Está certo Tem mais é que fazer isso mesmo Menino é treloso Tem que brincar E tem que subir Onde não deve Para poder contar a história Depois Vamos lá Você que está aí do outro lado Acompanhando a gente Hora da dica E dica comigo mesmo Vem aqui comigo Vem Já sei que você fica aí Chega no fim do dia Com as pernas cansadas Doloridas Né Varicel comprimido O produto mais vendido Para varizes E hemorróidas Apresenta Varicel creme Varicel creme Não é um simples creme Para as pernas Varicel creme Age profundamente Na causa da dor Por isso Alivia rapidinho Aquelas dores Sensação de peso E cansaço Nas pernas Provocadas pelas varizes Dá uma olhada aí Nesse depoimento De quem usa varicel Eu sentia muitas dores Nas pernas Cansaço Peso Por causa das varizes Aí assistindo televisão Eu descobri o varicel creme Resolvi passar de manhã E a noite Agora eu me sinto muito melhor Sem dor Pernas descansadas E além de tudo Hidrata a minha pele Varicel creme É incrível Viu só? Com o varicel Você se livra das dores Sensação de peso E cansaço Nas pernas Varicel creme Para as varizes Vem nas versões Pele normal E extra seca São essas duas versões aqui Olha Muito legal Conheça também Conheça também As outras apresentações De varicel creme Tem varicel creme Para estrias Esse aqui Que é o queridinho Varicel creme Para pele do diabético Sabe que a pele do diabético Tem que ter todo um cuidado Para não fazer ferida Não dar ferimento Aquelas coisas todas Isso aqui previne Viu? E tem também O varicel creme Para celulite Esse aqui É o querido Das mulheres também Viu? Varicel está à venda Em todas as farmácias Do Brasil Mas a preços promocionais Somente nas drogarias Angélica e Farmabem Agora Se lhe oferecerem Outro produto Não aceite Troca de farmácia Mas não troca de produto Varicel tem a garantia De qualidade Divi com Farma Divi com Farma Você pode confiar Eu já ia falar Pessoal Olha Eu vou te falar Mas para que Maninha safrou? Cadê? Porque a Inhas levou Os microfones daqui Para que safrou, mano? Para que? Diz aí a frô Me conta a história da frô Me conta Fala aqui no meu lapelo Para a nossa candidata Para a nossa candidata Não sou candidata, não É pessoa eu? É de mim que está falando? Porque a gente ainda vai te enviar O comunicado oficial O comunicado oficial Mesmo se eu querem Mesmo se eu querem É isso? Isso é muito cheio de graça Cheio de graça, rapaz Não sou não, viu, minha gente? Não tem nada a ver, não Até porque se for Já estava impedida de ficar no ar 12 horas e 24 minutos Você que está acompanhando O programa da comunidade Olha, gente Essa semana A partir de domingo agora Vai começar uma Uma campanha do DETRAN Pela preservação da vida no trânsito Pela Pelo trabalho É incessante Tanto dos motoristas Quanto dos agentes Em evitar acidentes de trânsito Nós tivemos vários acidentes de trânsito Muito perigosos esse ano E a gente teve um outro também O motorista perdeu o controle Não, diretor O que o Volta vai falar pra gente? Ah, tá bom então O Volta e Frota fez o que? Foi lá conferir como é que está essa semana de trânsito? Então olha só, gente A gente vai trazer agora Como é que vai ser essa campanha Hoje ainda a gente vai trazer uma notícia de acidente Você que está aí do outro lado A gente vai trazer a notícia de acidente Mas é claro que a gente também vai trazer como é que está essa campanha Sensibilizar estudantes e professores E a comunidade escolar em geral Quanto às responsabilidades A segurança do trânsito É o principal objetivo do projeto de trânsito Que começa no próximo domingo O Volta foi lá conferir E vai trazer outras informações pra gente Põe na tela Oi Márcia, bom dia Bom dia pra você de casa Olha só, é o seguinte Hoje é um dia muito especial Sabe por quê? Porque eu estou aqui na Escola Vicente Teles Aqui no bairro São Geraldo Zona Oeste de Manaus Só pra você se localizar Fica aqui, ó Pertinho da Constantino Nery Pois é Nós viemos aqui acompanhar os alunos Nesse dia que eles estão assim Sabe, com vários projetos importantes Importantes, importantes pra mim Pra você que é pedestre Pra você que é motorista É claro, toda a educação voltada ao trânsito Tem que começar a partir do ensino de base As salas de aulas com os alunos Estão criando projetos, né Tem muitos deles que tem maquetes Pra mostrar como é que se deve agir no trânsito Como é que se deve atravessar uma rua, por exemplo Com segurança Então, nós vamos conversar aqui Já mostrar aqui Que o nosso cinegrafista hoje é o Maurílio Ele vai mostrar aqui Essa cidade que os alunos idealizaram aqui Totalmente segura para o pedestre, né Para os animais Estou vendo aqui um animalzinho aqui, ó Está faltando a coleira Eu acho que está aqui o dono dele Levantando as mãos Mas ele está levantando a mão Porque tem um motivo Você está vendo que o trânsito está parado Ele levanta a mão ali Pra fazer a travessia na faixa de pedestre Que é o local adequado Local exato Pra que o pedestre possa atravessar a rua Com segurança E ó, essa turma boa que está aqui ao meu lado Esse aqui é o Vitor Vitor Neri E aqui é o Vitório É o Vitório Essa dupla que não é uma dupla sertaneja Mas eles vão explicar pra gente aqui Como é que vocês idealizaram isso aqui E por que vocês colocaram tantas faixas de pedestre, Vitor? É porque em algumas partes daqui da cidade de Manaus Não tem faixa e não tem como atravessar Assim acontecem acidentes Porque muitas pessoas morrem no trânsito E também em outros lugares Agora só o que é legal aqui, ó A gente vê que os carros pararam realmente na faixa de pedestre Essa é a maneira correta, Vitória? Sim Com certeza Você já passou uma situação em que você queria atravessar a rua Aqui na Avenida Constantino Neri tem um momento que é bem intenso o trânsito, né? Você já passou uma situação aí de perigo E viu que o motorista não o respeitou quando você precisou atravessar? Já, já sim Quando o sinal fica amarelo Todo mundo sabe que tem que ser antecioso, né? Que pode vir um sinal vermelho Só que eles passam direto Agora o legal é essa questão de estender a mão Pra que o motorista perceba que o pedestre quer atravessar E atravessar com segurança, que é o melhor, né? É Como é que é isso? Faça pra gente aí Primeiramente Quando você Você só estica a mão Quando você vai em uma faixa de pedestre Quando não tem semáforo Você primeiramente estica a mão Aí quando os carros estiverem diminuindo de velocidade Quando todos estiverem parados Aí que você pode atravessar Como está indicando o boneco Aí você atravessa quando todos estiverem parados Senão pode ocorrer acidente Pode ocorrer um acidente E aí o negócio fica mais grave ainda, né? Sim Pois é, essa turma boa aqui Essa semana, ó É dado início aí a Semana Nacional do Trânsito E aqui na Escola Vicente Teles Com a participação de outros apoiadores Como a Polícia Federal Que está por aqui, né? O DETRAN também estão por aqui A turma toda que veio aqui falar com os alunos Deixa eu chamar aqui o professor Ayala Que é o professor aqui dessa turma do sétimo ano Aqui tem alunos com idades entre 11 a 14 anos, né professor? Como é que foi conversar com essa turma Explicar pra ele e receber dele A importância de um trânsito seguro? Foi exatamente proveitoso, né? Trabalhar com os alunos Nesse sentido de conscientização Para o trânsito Tanto de condutores e de pedestres O objetivo principal é a conscientização Tá? E dentro dos temas transversais Que cada professor deve trabalhar O trânsito Que legal, professor Parabéns, então Parabéns a toda essa turma Como é seu nome? É o Igor Rapidinho, deixa eu te fechar aqui com o Igor Vem cá, deixa eu falar aqui com o Igor Tudo bem, Igor? Tudo Igor é o mais animado da turma, né Igor? Manda um alô aí, pessoal de casa Você mora lá no São Jorge, né? Isso, moro no São Jorge Eu queria dar um beijo Pra toda a galera do São Jorge Manda um alô pessoal da Glória também Que tá assistindo Da Glória também, um alô Agora pra atravessar a rua com segurança Vamos lá, pessoal Com a mãozinha estendida aqui Pra esquerda aqui, ó Pra parar o trânsito aqui, ó É isso aqui, viu, Márcia Lasmar A hora de atravessar a rua com segurança Siga aqui a orientação dos alunos Aqui da Vicente Teles Aqui dessa turma boa que eu conheci Levante a mão pra atravessar Na faixa de pedestre E você, motorista Respeite o pedestre Eu volto com você ao estúdio Obrigada, Walter Frota É assim, com esse sinal Que a gente vai pro rápido intervalo Chove torrencialmente Aqui na zona centro-sul da cidade Eu espero que todo mundo fique bem A gente vai pro intervalo E volta já já Não sai daí, não é, Manda? É assim que tá chovendo mesmo Tá chovendo forte, não é fraco não A gente vai, mas volta já já E aí E aí E aí E aí